Hello everyone! Hello guys! So my name is Márcio, this is Luciana So we'd like to welcome you to our live Sejam muito bem-vindos à nossa live Na semana passada, we took a break Nós fizemos uma pequena pausa Távamos de férias But we missed you very much Nós sentimos muita falta de todos vocês, ok? Se você é novo aqui na nossa live Você pode colocar de onde você é Que a gente te dá um alô especial Se você já é nosso aluno também, né? Então hoje a nossa live é sobre Frases úteis para ir às compras Como a vida tá voltando ao normal As pessoas tão começando a viajar Nada melhor do que aprender a fazer compra Principalmente em inglês, né? No exterior Então a gente vai começar Vocês se quiserem repetir daí Seguindo o ciclo da fluência Pra vocês aproveitarem bem a aula Que o Luciana vai explicar como é que funciona Isso mesmo, gente Primeiro, sejam muito bem-vindos A gente sempre fica muito alegre, né? De dar as nossas aulas Fazer as nossas lives Então, um beijinho no coração de cada um Gente, hoje a nossa aula vai ser Frases úteis para ir às compras em inglês Como o Marcelo Loureiro disse É uma aula super prática e super útil, né? A gente pegou situações que a gente de fato vive Quando faz compras no exterior E vocês vão aprender Todas que vocês precisam, né? Experimentar roupa Perguntar preço, tamanho Essas coisas básicas Formas de pagamento Então, é muito importante que vocês ciclam Vocês sigam o ciclo da fluência Que é a nossa metodologia de ensino Quando a gente está aprendendo um novo idioma É muito importante que a gente participe Repita em voz alta Produza os sons Não adianta a gente ter uma postura passiva Só de ficar ouvindo, né? Então, ele tem três passos Ciclo da fluência, três passos Passo um, vocês vão entender A gente vai explicar para vocês Através de exemplos Fotos Vocês vão entender o que a gente está explicando O passo dois É o momento de vocês repetirem em voz alta E produzirem o som E o passo três Vocês vão colocar aquela expressão Ou palavra que vocês aprenderam Dentro de um contexto O passo três Nós vamos fazer juntos aqui Né? Porque a gente vai trazer para vocês Exemplos de álbios Falações em lojas Cenas, né? De filmes Para vocês entenderem Mas só para vocês terem uma visão geral A nossa metodologia Ela segue sempre esses três passos Entendeu? Repetiu em voz alta Depois você vai dar vida, né? Pegar aquela palavra, expressão E colocar em prática Dentro da sua realidade Assim você nunca esquece A gente também sempre sugere Que vocês tomem notas Então, tem um caderninho Para anotar as palavras E a gente vai falar muitas expressões Como eu disse, muito úteis Então, para vocês anotarem Para quando for viajar Não ter erro, né, Marcelo? Isso mesmo E no final a gente vai fazer Um exercício de listening Então, bastante atenção Para todo mundo Se sair bem no final Ok? Então, vamos lá Frases úteis para ir às compras Primeira coisa É go shopping Shopping sozinho Quer dizer compras E go shopping É ir às compras Então, quando você convida alguém Para ir às compras Você diz Let's go shopping Ok? Então, esse let's é Vamos É um convite que você está fazendo Então, a gente diz Let's go shopping Let's go shopping Então, vamos ver Uma ceninha de um fio Let's go shopping Vamos ver outra vez Let's go shopping Ok E aí E mall, na verdade É o shopping center Né? Então, shopping Não é o local Que você vai fazer compra E sim mall Então, let's go to the mall É vamos ao shopping Então, aqui ó Esse diamond mall É aqui no bairro Né? Diamond mall Então, tem muitos malls Em Belo Horizonte There are many malls Em Belo Horizonte And in New Yorktown Are there many malls? A mall is the place Where you go shopping Então, let's go to the mall Let's go to the mall É uma outra maneira De você convidar a pessoa Para fazer compra Então, você pode falar Let's go shopping Let's go to the mall Let's go to the mall Então, vamos ver Uma ceninha do filme Let's go to the mall Olha como que eles falam rápido Né? Então, ela diz Let's go to the mall Let's go to the mall Let's go to the mall Good E aí, gente Quais as pessoas Né? Qual vocabulário Que a gente usa? Salesman É o vendedor E customer É o cliente Você pode falar Client Or customer 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 Atenção que esse U Tem o som de A Customer Customer E vocês vão ver aqui Sales É venda E salesman É o vendedor Ok Man Porque é homem Então, a gente diz Salesman Salesman E mulher Saleswoman Saleswoman Ou saleslady Saleslady E quando é uma jovenzinha Salesgirl Salesgirl Né? Então, salesman Salesman Só tem Para homem Só tem um termo Salesman Ok E para mulher Você pode usar os três Saleswoman Saleslady Salesgirl Ok? Então, a saleswoman Diz Né? Ela pergunta May I help you Então, sempre que você chega Numa loja Né? Que não seja loja de departamento Numa loja normal So, when you go to a shop A vendedora vai te fazer Essa pergunta May I help you Ou então Can I help you May e can São sinônimos Só que can É pode Posso ajudar É mais informal Do que may Então, se você for For numa loja mais descolada Com mais gente jovem Can I help you É o que você vai ouvir E se você for numa loja Mais chique Mais sofisticada May I help you Ok? Ok Então, posso ajudar May I help you May I help you Can I help you Can I help you Então, quando a pessoa Pergunta se pode ajudar Você pode falar Se você não quiser ajuda No, thank you I'm just looking Não, obrigada Eu só estou olhando Ok No, thank you I'm just looking Ok No, thank you I'm just looking Né? Você está dando só uma olhada Né? Dando uma Uma Sapiada Sapiada Na loja No, thank you I'm just looking Quer ver? May I help you May I help you Né? Você está vendo Que é uma loja sofisticada Então, ele fala De uma maneira formal May I help you Okay May I help you E aí A velhinha fala Oh, no, thank you I'm just looking No, thank you I'm just looking A velhinha não Né? A senhora Oh, no, thank you I'm just looking No, thank you I'm just looking Ou então Ela pode fazer uma pergunta assim Do you need anything? Uma pergunta mais informal Você precisa de alguma coisa? Do you need Do you need anything? Do you need anything? Aí se você não quer Não precisa de nada Não quer, né? A ajuda da pessoa No, thanks I'm just browsing Obrigada Eu só estou olhando Então, são duas maneiras de falar I'm just looking Or I'm just browsing Ok? No, thanks I'm just browsing No, thanks I'm just browsing Gente, qual que é a diferença de Thank you E thanks? Uma é mais formal Thank you E o thanks Mais informal Ok Você pode falar Das duas maneiras Alright So, no, thanks I'm just browsing No, thanks I'm just browsing E o que ele fala? Just browsing Thank you If I'm just browsing Thank you Just browsing Just browsing Thank you Ok E ou então Se você quer ajuda Ela fala May I help you Yes I'm looking for Então, eu estou procurando E aí, o que você está procurando? Por exemplo Se for um vestido I'm looking for a dress I'm looking for a dress Se a palavra tiver no plural Você tira o A Ok I'm looking for sneakers I'm looking for sneakers Eu estou procurando por tênis Ou I'm looking for a coat I'm looking for a coat Eu estou procurando por um casaco Ok Então, I'm looking for Eu estou procurando E você fala o item que você precisa Alright Ok 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 I'm looking for a tie I'm looking for a tie Uma gravata Ok Vamos ver de novo I'm looking for a tie Ok E aí Ela traz o produto Mas você não gosta muito da cor Então, se você quiser outra cor Você vai perguntar Do you have this in a different color? So, do you have this? This é isso aqui Né? Este item In a different color Ok Do you have this in a different color? Então, a gente só fez uma revisãozinho das cores aqui Vocês lembram? Brown Brown Purple Purple Pink Pink Red Red Blue Blue Green Green Yellow Yellow Black Black So, do you have this in a different size? So, do you have this in a different size? Tamanho diferente So, do you have this in a different size? Do you have this in a different size? E os sizes in English are? Small Small Medium Large Large Extra large Extra large Gente, esse extra large é impressionante Eles têm, às vezes, até quatro extra large Four X Né? Porque as pessoas são muito grandes nos Estados Unidos Então, X, 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 L Né? Quatro vezes extra large Ok Então, vamos repetir Small Small Medium Medium Large Large Extra large Extra large What's your size, Marcelo? My size is large Large And your size? Medium Medium And your size, people? What's your size? Ok E aí, isso aqui é experimentar Né? Então, qual a pergunta que você vai fazer? Can I try this on? Or can I try it on? Posso experimentar? Try on é experimentar Vestir e ver como é que fica Ok So, can I try this on? Can I try this on? Vamos ver ela falando Can I try it on? 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 Aí, aonde que você vai experimentar as roupas? No fitting room Fitting room é o lugar que você experimenta Provador Provador em português Então, excuse me Where is the fitting room? Né? Com licença, aonde fica o fitting room? Gente, a gente sempre lembra vocês Sempre quando estiver no exterior, viajando For fazer uma pergunta pra alguém Antes de você abordar uma pessoa Sempre use excuse me Né? A boa vontade da pessoa é outra Eu já presenciei vários nominhos assim De pessoas não falando Eles acham assim, super grosseiro Então vai perguntar alguma coisa Excuse me Isso mesmo So Excuse me Where is the fitting room? Excuse me Where is the fitting room? Né? Aí Você vai lá Experimenta Você gostou E você diz I'll take the jacket Então take É um sinônimo de buy De comprar Ok Então eu vou levar essa jaqueta Né? Se fosse um vestido I'll take the dress Se fosse um casaco I'll take the coat Se fosse os tênis I'll take the sneakers Né? I'll take Mesma coisa aqui I'll buy I'll buy Né? Eu vou comprar Eu vou levar So I'll take the jacket I'll take the jacket Uma festa fantasia Né? Alguma coisa E aí Vem a pergunta How much is it? How much is it? How much Normalmente Márcia Louisa A gente já entra no provador Sabendo É Você já olha lá Na tag Né? É Mas ok How much is it? How much is it? It's 56, 90 Plus taxes Então são 56 dólares 90 centavos Mais as taxas Vocês sabem que os taxas Quer dizer imposto Os impostos E os impostos dos Estados Unidos Eles não são incluídos no preço Então eles são separados Então qualquer produto Que você for comprar Tem o preço Plus taxes Ok E depende do estado Né? Então tem lugar que é 7% 8% 6% Né? Então você tem que fazer o cálculo 56, 90 Plus taxes Que são os impostos Ok Which one do you prefer? Luciana? Taxes included Or out? Less taxes Pagar mesmo Independente se está incluído ou não É Mas aqui no Brasil Os impostos incluídos A gente não vê É só incluir isso Para se a gente ver A gente desmaia Né? Isso mesmo Aí na maneira de pagar Você pode perguntar Do you take credit card? Então o take aqui Keep control Keep the change Keep the change E a pessoa vai te responder Thanks Ok? Ok Keep the change Entenderam? Keep the change Keep the change Keep the change Aí quando você gosta de alguma coisa Gente A gente vai usar o verbo like I like your coat E americano ele fala muito I love I love your coat I love your gloves I love your dress Eles usam esse Não importa o que a gente falasse Falaram assim Eu adoro So I like your coat I like your coat Where did you get it? Where did you get it? Esse é onde você comprou O get aqui Está substituindo o verbo buy So where did you buy it? Or where did you get it? Where did you get it? No momento você fala Onde você comprou Sim, claro You too, Marcelo Me too Some people keep it secret Não, eu não Ok Agora alguns termos Que você vai ver nas lojas On sale Quer dizer liquidação Ok Quando você tem um desconto 50% off Então 50% off É menos 50% Ok 70% off Menos 70% Então é esse termo aqui On sale É na liquidação Ok Quando você falou I only buy clothes on sale Tem alguma pergunta? Nath? A gente tem uma baiana aqui Ah é? Ela fez um comentário Ela falou assim Que quando ela foi para os Estados Unidos Ela não falou com licença E a vendedora olhou super estranha Viu? Quando eu descobri Fiquei super sem graça É verdade Como é que é o nome dela? Luísa Luísa Teve uma vez Que meu marido fez isso Eu falei Não faça isso Ele chegou assim Abordando A pessoa tomou um susto Então é muito importante Eles chamam de magic words Excuse me Sorry Thank you You have to say this all the time É verdade Então qual que é a diferença? Excuse me Quando você vai abordar alguma coisa Sorry Se você fez alguma coisa E o thank you O tempo todo É verdade Mas é engraçado Porque é uma questão cultural Aqui no Brasil Quando a gente vai perguntar O nosso próprio tom A pessoa já entende A gente fala Aqui Aqui ó Moço A pessoa já entende Aquilo Ela não leva a mal Mas fora leva Isso mesmo Então ó I only buy clothes on sale Então eu sempre compro roupas Eu só compro roupas Da liquidação Do you like to buy clothes on sale? I only buy clothes on sale And you people Do you like to buy clothes on sale? Ok E do you like to let it Me too? So in Bellevue de Sainte The sales are on February and August So that's when I buy my clothes Ok When I need E clearance É diferente É queima de estoque As vezes você chega em uma loja E você tem uma banquinha assim Aquilo ali já saiu de linha Ou não tem o tamanho Todos os tamanhos Então eles chamam de clearance Então clearance é queima de estoque O preço está bem baixo O preço está bem baixo Ok Clearance Por exemplo We bought our new carpet At a clearance sale A gente comprou nosso tapete novo Numa queima de estoque So this is very good When you get to a shop sometimes You find a clearance Park A clearance department Ok Ou as vezes quando a loja vai ser chá É verdade Então It's very good Clearance E esse termo BOGO É Buy one and get one free Então quando você vê esse anúncio aqui BOGO Você pode saber É buy one Você compra um E leva dois É em português Compre um e leva dois Ah ok Então você paga cinquenta por cento Então toda vez BOGO Buy one And get one free Buy one Get one free Do you like this kind of promotion Ah not really Because we usually buy much more Eu gostava A gente já não gosta não Porque a gente obriga a comprar mais É As vezes você nem está precisando É E as vezes também Eu me pegadinho O preço já está embutido ali É That's true Ok Então agora gente Nós vamos ouvir um diálogo Para colocar tudo o que a gente aprendeu Em prática Vocês vão ouvir E vão completar essas frases aqui Para ver se vocês conseguem compreender A pessoa falando num tom normal Num tom de conversação Let's go Então a gente vai ouvir uma vez E depois a gente vai corrigir Ver as respostas Alright Ver as respostas Se vocês quiserem que toque duas vezes Vocês dão um toque para a Natália Que ela fala para a gente So let's go Let's go Dialogue one May I help you No thanks I'm just browsing If you need anything I'm here Got it? Vamos de novo Vamos ver outra vez Dialogue one Dialogue one May I help you No thanks I'm just browsing If you need anything If you need anything I'm here Vamos corrigir So may I help you No thanks I'm just browsing Não, obrigada Só estou dando uma olhada If you need anything I'm here Precisava de qualquer coisa Estou dando uma olhada Gente, não pode repetir Em voz alta Não deixe de repetir Ok Let's see dialogue two Let's go Dialogue two Can I help you? Yes I'd like to see that jacket What size do you take? I take size medium Here you are Ok Vamos ver mais uma vez Dialogue two Can I help you? Yes I'd like to see that jacket What size do you take? I take size medium Here you are Ok So let's go So Can I help you? Posso te ajudar? Yes I'd like to see that jacket Eu gostaria de ver aquele casaco Aquela jaqueta What size do you take? Que tamanho que você usa? I take size medium É o size da Luciana Ok Eu uso o tamanho médio Here you are Here you are Aqui está Ok 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 Eu vi tudo Dialogue two Can I help you? Yes I'd like to see that jacket What size do you take? I take size medium Here you are Ok Let's see dialogue four Dialogue three Oh sorry Dialogue three Dialogue three Do you have this dress in a different color? Yes Yes We have it in red and blue Yes Can I try it on? The fitting room is over there Ok So do you have this dress in a different color? Do you have this dress in a different color? Yes Você tem esse vestido in a different color? Yes We have it in red and blue Nós temos no azul, no vermelho e no azul Can I try it on? Posso experimentar? Posso experimentar? The fitting room is over there Então o provador é ali Vamos ouvir então Dialogue three Do you have this dress in a different color? Yes We have it in red and blue Can I try it on? The fitting room is over there E o quatro Dialogue four I love this dress How much is it? It's 75 dollars plus taxes How are you going to pay for it? I'll pay cash There you go Have a nice day Ok Vamos mais uma vez Dialogue four I love this dress How much is it? It's 75 dollars plus taxes How are you going to pay for it? I'll pay cash There you go Have a nice day Ok Então vamos lá So I love the dress How much is it? É, eu adorei vestido Quanto custa? It's 75 dollars plus taxes Então são 75 dollars Mais os impostos Ok How are you going to pay for it? Como que você vai pagar? I'll pay cash Eu vou pagar em dinheiro À vista, né? Ok There you go Então você pode falar Here you are Or there you go Aqui está Have a nice day Tem bom dia Eles muito comuns Despedem da gente Em loja Em loja Falando Have a nice day Ok Ok Então vamos ver a última vez Dialogue four I love this dress How much is it? It's 75 dollars plus taxes How are you going to pay for it? I'll pay cash There you go Have a nice day Ok Acho que tem cinco Não, vamos passar quatro Ok, people Então espero que vocês tenham aprendido bastante Agora é só treinar Que na hora que vocês forem fazer compra Em qualquer English Speaking Country Um país falante da língua inglesa Vocês vão barbarizar Contar na ponta da língua Isso mesmo E a gente está com o nosso projeto De atividades Exercícios de fixação No nosso grupo do Telegram Então a gente passa as nossas lives Nas terças e quintas E depois a gente posta Um exercício de fixação Com as respostas No nosso grupo do Telegram O link para participar Para entrar no grupo Está na nossa bio É só ir lá na nossa bio Clicar E você vai ser direcionado Tem várias opções Youtube Lista de espera da próxima turma E tem também o canal do Telegram Aí você clica e entra Para você ter acesso A essas atividades gratuitas Para treinar Uma forma de treinar E fixar O que a gente viu aqui Nas aulas Né, Marcelo? Isso mesmo Eu acho que vocês vão curtir A gente faz esses exercícios Com muito carinho Para vocês Para cada dia Você está evoluindo No seu English Exatamente Gente, agradecemos A presença de cada um Esperamos vocês No nosso grupo do Telegram E nos vemos na quinta-feira Né, Marcelo? Uma hora Quinta-feira At 1 o'clock So, see you Thursday At 1 o'clock Bye-bye Tchau 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 Tchau